Opa, 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 e aí meus manos como vocês estão hoje, espero que estejam todos bem. Bom, hoje vou trazer a vocês um vídeo bem rapidinho de mim e meus amigos influenciadores, tentando zerar o novo mapa que foi lançado recentemente, e eu percebi que muitos de vocês conseguiram deixar o like no último vídeo com o dedo polegar, então hoje eu desafio a vocês deixar o likezão, usando o dedo aonde coloca o anel de namorado, eu sei que tem muitos namoradores aí certo, kkkkkk, então faça esse desafio começando agora. Ae, boa, se você conseguiu comenta aí anel dedo, enfim, vamos para o zeramento do novo mapa. Ae, boa, se você conseguiu comenta aí, boa, se você conseguiu comenta aí, boa, se você conseguiu comenta aí, Ae, boa, se você conseguiu comenta aí, boa, se você conseguiu comenta aí, boa, se você conseguiu comenta aí, E aí E aí E aí E aí Ah, no, 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 no Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And now they think I'm going the same Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Don't ever trust nobody, don't trust your friends Tell me why they sending pictures, they don't wanna take your place Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been Girl, I've been trying to love you bad, but I don't have time I don't ever text, I was on the road I don't ever rush, she's starting at me, busy looking obsessed I don't ever look back, I don't ever care Make my money up